Páscoa. A ressurreição de nossas consciências. Amados irmãos de caminhada, hoje convidamos a todos a concentrarmos nossas atenções para a comemoração que chamamos de Páscoa. A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo e, já que pouco lembrada em favor dos chocolates e coelhinhos, poderíamos aqui nos ater a questões como a inversão de valores da nossa sociedade, que faz com que, nessas datas comemorativas, sejamos os motores da ascensão e movimentação do comércio, mas resolvemos ir além, questionar se ainda necessitamos de uma data para lembrarmos da passagem dele aqui na Terra. É visível a separação em que a maioria de nós nos encontramos, ou estamos perdidos saciando nossas vontades materiais, vivendo na superficialidade de datas como essas, contentando-nos em apenas cumprir com os rituais que cansamos de repetir, sem ao menos refletirmos sobre os mesmos, ou então, estamos envoltos em uma religiosidade que, erroneamente, evidencia o sofrimento, fazendo com que fiquemos vibrando na dor, vislumbrando a nossa salvação através do sofrimento e da culpa que devemos carregar, visto que crucificamos aquele que veio para ser o nosso Mestre. Independente do que tenha acontecido na real história de sua passagem pela Terra, o que não resta dúvida, é que Jesus Cristo veio nos trazer uma mensagem de luz, a mensagem mais linda de todos os tempos, que é a do amor a si mesmo e ao próximo e assim, consequentemente, o amor a Deus. Essa é a mensagem mais limpa e mais pura que poderíamos receber de uma entidade de tamanho que late espiritual, e exatamente pela sua simplicidade, é reverenciada até os dias atuais. Em meio a esses pontos que levantamos, fica visível que a preocupação de nosso amado Mestre não era receber uma data comemorativa, tão pouco sofrimento infinito de seus irmãos diante do sentimento de culpa. Ele sabe que nada é por acaso e que, infelizmente, ainda não estávamos prontos para absorver tamanha sabedoria, mas, o que serve para o passado, já não se encaixa mais em nosso nível de entendimento atual. Hoje podemos entender a mensagem que antes nos era tão difícil enxergar, todos nós somos irmãos e temos como missão de vida buscar evoluir no amor de Deus. Cristo disse, Eu vou mostrar a vocês uma maneira mais simples de chegar ao Pai. Se vocês aprenderem isto, podem fazer centenas de outras coisas sem medo de ofender a Deus. Amor Se vocês amarem, estão cumprindo a lei, mesmo que não tenham consciência disto. Podemos verificar por nós mesmos que este conselho funciona. Peguemos um mandamento qualquer, Amar a Deus sobre todas as coisas eis o amor. Não tomar seu santo nome em vão O ousaríamos falar superficialmente de alguém que amamos. Guardar domingos e festas Não ficamos muitas vezes ansiosos, esperando o dia de encontrar quem amamos para nos dedicarmos ao amor. Então, se amamos Deus, o mesmo há de acontecer. O amor exige que obedeçamos todas as leis de Deus. Quando um homem ama, é desnecessário exigir que honre seu pai e sua mãe, ou que não mate. Para o homem que quer bem a seu próximo homo ofensa exigir que não roube, como poderia roubar quem ama? E seria superfluo pedir que não levante falso testemunho, pois jamais faria isto, como seria incapaz de desejar a pessoa que o outro ama. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor é a regra que resume todas as outras regras. O amor é o mandamento que justifica todos os outros mandamentos. O amor é o segredo da vida. Henri Dumont, Paulo Coelho, O Dom Supremo No momento em que focamos um único dia para meditarmos sobre a passagem de Jesus na Terra, nos libertamos de qualquer compromisso nos outros dias, os que seguem antecedem a data. É preciso que evidenciemos o amor infinitamente, todos os dias de nossas vidas, através das nossas atitudes, assim, essa data, a partir de agora, servirá sim para comemorarmos a ressurreição, mas ressurreição das nossas consciências no amor de nosso Pai, desperta através dos ensinamentos de nosso irmão e mestre Jesus. Paulo de Tarso Bíblia Sagrada 1 Coríntios 13, 1, 13 Já pensou em mudar o mundo? Pois você não é o único, reunimos-nos todas as quartas-feiras, das 22 às 22 e 15, cada um onde estiver, em um gesto simbólico, dedicando um tempo, seja uma prece, um minuto de silêncio ou uma meditação nos 15 minutos oficiais, como preferir, em um exercício de reflexão sobre temas divulgados semanalmente e que, quando colocados em prática em nosso cotidiano, podem transformar nossas vidas. Além disso, o intuito é doar nossas energias conjuntas à alta espiritualidade da Terra, para que a mesma as utilize da melhor maneira, como uma contribuição para trazer equilíbrio e paz ao planeta. Não pedimos mais do que você possa dar. A Terra e seus habitantes agradecem. Para maiores informações, link na descrição do vídeo. Convide seus amigos e ajude-nos a divulgar. Fonte, Universalismo Crístico. Pesquisa e estudo Gilberto Kim. Criação e produção audiovisual. Gilberto Kim. O amor está no ar. Irmãos no caminho. Somos luz, unidade e paz profunda. O amor está no ar.